Gente, hoje tem desafio na técnica. Vamos ver quem vai conseguir. São dois desafios de ginástica. Vamos fazer no aquecimento geral. Dois rounds. Trinta pulos de corda simples ou polissapado. Depois, vinte mountain climbers. Troca o pé do lado da mão. E por último, vamos fazer dez movimentos do rolar e levantar. Então, pés juntos. Pés juntos, mais difícil. Pés afastados, mais fácil. Rolo meu corpo para trás e levanto. Se precisar, posso dar uma ajudinha com a mão para ficar em pé. Dez desse. Depois, a gente vai ter um aquecimento mais específico, tá? Para ombros aí. Então, vou começar na posição da prancha. Pés juntos. Transfiro o peso para o lado, toco o ombro. Sem pressa. Vinte movimentos no total. Deito de barriga para baixo. Braço lá no alto. Braço lá no quadril. Facing floor angel. Depois, só a mobilização. Escapular. Na posição da prancha. Vou mexer ali só os musculinhos ali das escápulas. Vinte. E por último, a gente vai fazer uma prancha lá na parede. Então, não fica com o tapete embaixo, que é perigoso. Vou colocar o meu corpo inclinado. Vou sustentar por vinte segundos. Ah, tá muito fácil. Vou ficar um pouquinho mais baixo aqui. Quadril encaixado na prancha. Vinte segundinhos. Um round só desse aquecimento mais específico. A nossa técnica hoje, vamos fazer educativos para o ringer muscle up ou para o bar muscle up. Então, a gente vai fazer um emom de vinte minutos. Então, cada tarefa eu tenho que fazer dentro do minuto. Observe que as repetições do dip e da remada, eu coloquei repetições mais baixas hoje. Por quê? A ideia é que vocês encontrem uma adaptação que consigam fazer bastante força. Então, quando eu for fazer o dip, eu apoiar lá na cadeira, fazer de oito a dez movimentos. Se eu tô com o pé assim, vai ficar mais fácil de fazer. Se eu estender, vai ficar um pouquinho mais difícil. Pra quem tem mais força, coloca o pé em cima de outra cadeira pra fazer o dip, tá? Porque a ideia é fazer bastante força e menos repetição. Então, esse é o primeiro exercício do emom. O segundo é a canoa. Então, a gente vai fazer aquele esquema de segurar a band entre os pés. Não pode enrolar, tá? Senão, eu faço força na parte interna. É pra segurar entre os pés. E aí, um pouco além da linha do ombro, eu vou fazer a canoa. Baixa e controlada. Vinte. O terceiro exercício é a remada. Também coloquei menos repetições. Então, dez a doze. Então, no lençol, na toalha ou no TRX. Fiquem bem deitados pra fazer o movimento. E quem tiver ela na cadeira do cabo de vassoura, se conseguir deixar as pernas estendidas, pra ficar mais difícil também. E aí, o último exercício do emom, são vinte super lentes. Também com a band, também com o cabo de vassoura, tá? Tenta fazer com o balanço, se conseguir. Só se não conseguir, aí faz tirando o peito e a coxa do chão. E agora, vamos pra parte mais divertida da aula, que é o nosso desafio. Primeiro desafio. É um movimento que a gente faz de flexão de braço fechada, junto com o movimento de transição, que a gente usa na entrada do Bar Muscle Up. Vou tentar o meu melhor e fazer três movimentos. Então, eu vou sair da posição da flexão de braço fechada, desço, empurro pra trás, empurro pra frente, subo, desço, empurro, empurro, volta. Três. Vamos pro segundo desafio. A gente vai sair de uma posição de superman, que a gente acabou de fazer ativar bastante na parte do emom, e a gente vai sair direto pra uma posição de canoinha. só que invertida. Então, pés estão fora do chão, peito e coxa fora do chão, movimento explosivo. E volta. Esse foi o meu melhor também. Conto com os meninos pra fazer melhor esse desafio. Pessoal, o nosso odd hoje, acho que não tem nenhum movimento assim muito diferente, mas eu vou mostrar de qualquer maneira. Modo mais longo, tá? Não é em dupla, sozinho. Cap de 18 minutos. Vou começar com o salto de corda, sem salto duplo. Se eu pulo bem o salto simples, vou dobrar a quantidade. Se não, mantém sem salto simples ou sem polichinelos. E aí, reveza no último round pra poli sapatos, tá? Pra não ficar até um chato aí. Depois, 80 querubel swing. Se você tiver com o halter, leva até em cima da cabeça. Se tiver com a mochila, até onde a mochila permitir. Depois, o push press. E aí, chega no abdominal canivete. Aí, chegou no canivete, fez 40. Vai voltar aqui pro movimento do push press, querubel e a corda, tá? Então, tudo que vai, falta. Então, eu tenho que ir e voltar. Então, depois do salto de corda, dando uma relembrada no querubel swing. Então, segurei lá. Ia segurar a mochila compacta. É exatamente o agachamento, mas eu inclino e estendo. Inclino e estendo rápido. Então, querubel swing e o push press. Mãos por fora do ombro, pegada de clean. Vagula do quadril, passa um dip, deixa o fecho alto, estende e empurra. Então, push press. Dip, estende e empurra. Ok? Esse é o push press. E o canivete. Perna estendida, braço estendido, toca no pé e volta. Bom treino pra vocês. Tem quatro. Quero ver o desafio, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Pai, rsta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.